Estar daqui no quarto puta, pensar na querida Em menta com entradas, a carne vem cuspida Milda vem vestida, mas circula despida Adora ver-me rimar, vibra-te a batida Sente-se apreendida, diz que eu a roubei Atenção ao coração, e mais eu não sei Mas eu vou-te dizer o quanto eu curto dela Eu trago a receita, ela traz a panela E naquela cozinha eu basto o colher de pau Ela diz que gosta, mas é uma mulher mau Feiteu, vejo, não quero ouvir um pio Não te chamo pelo nome, tu vens me apura subiu Meu lado escuro, lado sombrio Calma, fuder, cadelas com ou sem cio Sempre à noite, pra evitar, viu Dentro ou fora do carro, há sempre um desafio Teu digo, miúda, anda Ela diz, Bambi, vem Eu digo, manda, o meu pau comanda Ela não abranda e o Bambi se vem Tenho umas camisas Estou mesmo confortável Isto é aquela parte em que ela tem cedo Mete a pila na boca e diz que esperma é potável Muitas com o fodo Ficam fedidas com o Bambi Todo o tipo de cozinhados Esse puto é uma bibi Elas bem armadas em mim E eu estou numa dormiga Tu és o pateta que anima E assiste a escenário Cês provocam este tipo 5 ações E um gás tá aqui pra assumi-las Mafia X família Mixtape 8 Or love me, bitch